Senhoras e senhores deputados, acho que já temos condições de dar início à audição do senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, doutor Miguel Guimarães, que cumprimenta em nome da comissão, seja bem-vindo. E vamos, eu penso que o senhor Bastonário foi informado da grelha dos tempos, não? Foi, se não eu vou dando nota, não há problema nenhum. E vamos fazer uma audição a pedido do grupo parlamentar do PAN sobre o caso de um bebê que nasceu no hospital de Setúbal com graves malformações. Segundo o nosso método de trabalho que definimos previamente, o grupo parlamentar requerente dispõe de cinco minutos para fazer a apresentação do seu requerimento e depois cada grupo parlamentar dispõe de cinco minutos numa primeira ronda, a não ser o deputado do Chega que dispõe de um minuto e meio, que não está presente. E depois o senhor Bastonário terá oportunidade de responder em bloco a todas as questões. Eu penso que é mais eficaz assim. Senhora Deputada Biana Cunha do Grupo Parlamentar do PAN, faz favor, tem a palavra por cinco minutos. Muito obrigada, senhora Presidente. Aproveitar para cumprimentar desde já o senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, doutor Miguel Guimarães, e endereçar os nossos agradecimentos por estar cá connosco para prestar os devidos esclarecimentos sobre este assunto. Portanto, no passado mês de outubro, tomamos conhecimento do caso de um bebê que nasceu no hospital de Setúbal com graves malformações. Estas alegadamente não teriam sido detectadas previamente nas ecografias obstétricas, realizadas por um médico numa clínica privada de Setúbal. Diz-se que fazia, e passo a citar, ecografias rápidas. A apresentação deste caso despletou a denúncia de outros casos idênticos que envolviam a mesma clínica e o mesmo médico obstetra. Assim como ao que também tomamos conhecimento, despletou um conjunto de pedidos de aconselhamento dirigidos à Ordem dos Médicos por vários pais, que fizeram ecografias obstétricas e que estariam preocupados com esta realidade. Dizer também que nesta mesma altura o jornal Observador lançou uma notícia em novembro intitulada Mais 10 queixas contra a clínica e o médico do bebê sem rosto. E nesta notícia era veiculado que a Ordem e a Entidade Reguladora da Saúde alegavam que não lhes competia qualquer atividade de fiscalização dos médicos. Portanto, seria importante também percebermos como é que o senhor Bastonário se posiciona face a esta notícia. de acordo com aquilo que é o Decreto-Lei 282 de 77, no seu preâmbulo o Governo reconhece à Ordem dos Médicos a competência para atuar como entidade disciplinadora do exercício da profissão médica. Sabemos que a competência de fiscalizar é da Entidade Reguladora da Saúde, mas sabemos também que a Ordem dos Médicos monitoriza os atos médicos e assegura a qualidade dos mesmos. O próprio juramento de Hipócrates é um ato simbólico que convoca todos os médicos a comprometerem-se com o respeito pela dignidade do doente e com a vida humana. E à semelhança de outras ordens profissionais, entendemos que a Ordem dos Médicos tem aqui no fundo funções de monitorização e de averiguação da conformidade das práticas clínicas dos médicos inscritos na Ordem. E portanto fazia desde já aqui uma questão adicional que é no fundo se a Ordem dos Médicos tem estado atenta ao exercício dos seus membros com vista a assegurar esta qualidade e se também porventura poderá considerar que há alterações necessárias que possam existir no quadro legislativo para evitar casos como este, que obviamente todos nós queremos evitar ao máximo e se defenda então algum tipo de mudanças. Eu gostava ainda de aproveitar para saudar o esforço que foi encetado pela Ordem dos Médicos e pelo Sr. Bastonari no sentido de reconhecer prontamente e até entendemos com humildade e de forma bastante rápida as falhas que se verificaram e de procurar assegurar que a confiança dos utentes na classe médica não seria afetada pois de imediato seriam implementadas uma série de medidas concretas e seria importante que nos pudesse clarificar quais essas medidas e quais o ritmo de implementação das mesmas. foi dito inclusivamente que já estaria a tomar um conjunto de providências no sentido de agilizar os processos disciplinares pendentes no seu Conselho Disciplinar e não sei se seria possível dar-nos um ponto de situação relativamente a este aspecto e se estas decisões porventura serão tornadas públicas, obviamente tendo em conta a devida proteção dos dados pessoais não sei como é que é possível dar resposta a estes anseios ao mesmo tempo que se protege também os dados. Também foi veiculado pela Ordem dos Médicos que iria criar uma lista de obstetras com formação para realizar ecografias altamente diferenciadas e parece-nos que seria pertinente perceber se esta lista já está pronta, quando é que será divulgada. Foi também referida a intenção da Ordem dos Médicos de criar a figura do provedor do doente e mais uma vez remeto como questão qual um ponto de situação, como funcionará, como acontecerá. Gostava apenas de acrescentar que estas medidas que foram anunciadas para a Ordem dos Médicos para o PAN são fundamentais, asseguram a confiança dos cidadãos, das cidadãs nos médicos, na qualidade dos serviços médicos e nomeadamente no assunto que nos traz cá. Mas entendemos que estas medidas anunciadas requeriam uma explicação adicional e por isso estamos cá hoje. Muito obrigada, Sra. Deputada. E terminaria assim. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora à palavra a Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Bastonário Dr. Miguel Guimarães, também quero em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista saudá-lo e dizer-lhe que realmente as funções de ser bastonário não é certamente uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que tem grande responsabilidade, que a própria lei lhe confere e que eu sei que o Sr. Bastonário tem isso bem em mente. Aliás, a lei define que, por exemplo, que a Ordem deve contribuir para a defesa da saúde dos cidadãos e dos direitos dos doentes e tem competência disciplinar no caso concreto que nós estamos aqui a tratar e a falar. No fundo, tem até competência exclusiva relativamente ao exercício do poder disciplinar sobre os médicos nos termos do estatuto que me estou a referir. E, para além disso, claro, naturalmente a própria Ordem também é ouvida para participar na elaboração da legislação que dê respeito ao acesso e ao exercício, ao próprio exercício da profissão médica. E nós, naturalmente, com todo o respeito que temos pela Ordem, pelos médicos, pelos profissionais, temos que lamentar este caso, nos solidarizarmos com a família e percebermos o que é que é necessário fazer para que casos destes não possam ocorrer e sejam totalmente evitados. Porque, de facto, nós verificamos e quando as notícias depois referem que este obstetra já tinha outros processos e outras queixas, perguntamos-nos o que é que se está a passar relativamente ao processo e ao processamento destas próprias queixas. Nós julgamos que as pessoas têm total direito à resposta relativamente às queixas que fazem, em qualquer matéria, evidentemente, mas na saúde, por maioria de razão, essa sensibilidade ainda é maior. E, por isso, tempos de resposta, como o que nós ouvimos falar, Sr. Bastonário, permita-me que lhe digo, não considero que seja aceitável. Nós temos que encontrar formas, algo se passa na forma como se processam as queixas, porque o tempo que nós ouvimos dizer que essas queixas, e, por exemplo, no caso concreto deste Conselho Regional do Sul, com a quantidade de queixas, com a quantidade de queixas, mais de 1.700 queixas, que estão pendentes de resposta, ao longo dos anos, certamente, e, com certeza, também já vimos com acumular relativamente a alguns médicos, não é só, mas isso é só um facto, também é de notar e algo tem que ser feito para que isto não possa ocorrer. Também gostaria de lhe perguntar o que é que, no caso concreto, já está decidido, sabemos que está em investigação, portanto, isto tem duas partes, uma parte a responsabilidade disciplinar, que é da competência da Ordem como referi, mas outra parte que é a competência, também a responsabilidade, eventual responsabilidade criminal, que isso é ao Ministério Público, cabe que o próprio Ministério Público, já sabemos que abriu o processo, mas, no que diz respeito à Ordem dos Médicos, gostaria que não só nos respondesse relativamente a este caso concreto, mas também que nos fizesse, digamos, o ponto da situação relativamente aos demais conselhos regionais, relativamente a queixas que possam existir e relativamente ao procedimento que possa ser alterado no sentido de evitar que tudo isto se volte a repetir. Naturalmente, nós também aceitámos e demos a anuência para que outras entidades, como a Entidade Reguladora da Saúde, pudesse vir à nossa Comissão, no que diz respeito a outros aspectos da fiscalização, e isso aprofundaremos também nessa parte, mas ainda gostaria de referir um outro aspecto, é que nós, neste caso, também vimos que nós não estamos só a tratar do Serviço Nacional de Saúde, estamos a tratar de clínicas privadas e de assegurar que o próprio Sistema Nacional de Saúde preste os melhores serviços e em condições de segurança às portuguesas e aos portugueses. E é isso que julgo que nós todos estamos, digamos, bem cientes e que estaremos a trabalhar para isso. Muito obrigada pela sua disponibilidade e saudar. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Alberto Machado, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados. Sra. Bastionária da Ordem dos Meios, Dr. Miguel Guimarães, desde já o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de lhe apresentar cumprimentos e agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje connosco. O caso que motivou este pedido de audição chocou o país e é de uma gravidade extrema, quer pela questão humana da criança e da sua família, quer pelas fragilidades que o sistema revela a vários níveis, desde a prática clínica, à fiscalização e licenciamento das clínicas, até os próprios procedimentos que estes observam, designadamente no âmbito das convenções com o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, o Sra. Bastionária reconheceu e bem que esta é uma situação grave, que afeta a imagem dos médicos e eu acrescentaria também a confiança e a segurança que os portugueses têm nos serviços de saúde. A esta comissão não cabe naturalmente imiscuir-se em matérias de foro criminal, compete sim apurar em que medida entidades com responsabilidades na atividade médica e das clínicas exerceram ou não adequadamente as suas competências e no caso de não o terem exercido, por que razão ou razões essas competências não foram adequadamente exercidas. Assim, desde logo, importa naturalmente ouvir o seu bastionário, na qualidade de representante dos médicos, e nós sabemos que o clínico em questão teve diversos processos na ordem e o que cabe perguntar é por que razão esses processos demoram anos a decorrer, culminando eventualmente em juízes de censura, e por que razão não foram estes oportunamente aplicados, impedindo assim a continuação do exercício profissional nos termos em que este se foi verificando. Mas, sabendo-se que na ordem dos médicos existem, segundo a comunicação social, mais de 2 mil processos pendentes e que só aqui no Conselho Desenvolvimento da Região Sul existirão cerca de 1.700, alguns certamente com vários anos, gostaríamos de perguntar por que razão não foram os mesmos atempadamente concluídos. E uma pergunta mais genérica, terá ordem, falta de meios e de recursos. Foi também referido mais recentemente ter havido um reforço de meios, designadamente médicos e juristas, para apreciar e reduzir pendências nos Conselhos Disciplinares da Ordem. Qual é, se é possível desde já fazê-lo, o balanço que até este momento, dessa redução, e quais as perspectivas para o próximo ano? Aliás, o Sr. Bolsonaro referiu, e bem, que esse plano de recuperação prevê a atribuição de graus de prioridade aos processos, de modo a permitir que as queixas mais graves sejam analisadas mais rapidamente, o que se saúda. Tem já uma ideia da porcentagem dessas queixas mais graves e também aí uma previsão para a sua apreciação? Na sua opinião, de algum modo, a entidade reguladora da saúde deve ser também responsabilizada neste âmbito, na medida em que lhe compete a fiscalização das clínicas. Sabemos que há cerca de 30 mil estabelecimentos em Portugal suscetíveis dessa fiscalização. Entendo que os meios da entidade reguladora da saúde são escassos para uma fiscalização efetiva e suficiente, acompanha esta perspectiva. E nesse caso, se consideram que faltam meios à entidade reguladora da saúde para que esta desempenhe adequadamente as suas funções. Também, naturalmente, gostaríamos de ouvir a sua avaliação da responsabilidade do Ministério da Saúde neste processo. Considero que o Ministério da Saúde, através da ARS de Lisboa e Valdotejo, teve uma atitude desleixada, descuidada ou até eventualmente negligente ao não garantir que a clínica que tinha a convenção para a realização das ecografias e à qual pagava era efetivamente aquela que realizava os exames. Face aos factos, entendo que existe falta de articulação entre o Ministério da Saúde, a entidade reguladora da saúde e a ordem dos médicos. E para terminar, no seu entender, que passos podem ser dados no sentido de evitar situações futuras e que possam as entidades com competências na área seguir no sentido da troca de informações relativas aos médicos com processo disciplinar em curso, às fiscalizações efetuadas e aos seus resultados e, por último, à atuação objetiva da tutela da Sra. Ministra da Saúde. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Bacionário Miguel Guimarães, bom dia a todas e a todos. Cumprimentá-lo, agradecer a sua presença aqui. E existem dois factos que se cruzam nesta audição. O primeiro é o nascimento de um bebê no Hospital de Setúbal com graves malformações, tanto quanto sabemos. Nasceu no Hospital de Setúbal, mas foi acompanhado também, pelo menos do ponto de vista de meios complementares, diagnóstico, numa clínica privada, onde foram feitas várias ecografias, sem nunca ter sido detectada nenhum problema. Era um médico que acumularia funções nas duas entidades, tanto no hospital como depois a realizar ecografias numa clínica privada, pelos vistos, sem convenção sequer. E era um médico que tinha já várias queixas, algumas delas já tinham sido analisadas e arquivadas. Das que estavam ativas, tanto quanto se sabe, a primeira já vinha de 2013, portanto, há seis anos atrás. Há um segundo facto, que é o facto de a ordem dos médicos ter funções delegadas pelo Estado, nomeadamente competências disciplinares sobre a prática médica, e portanto, tem obviamente responsabilidades na análise destas queixas e na tramitação das mesmas. Há depois muitas outras questões, certamente, que são para outras audições, nomeadamente para a ARS, para a ERS, para a Ministra da Saúde, sobre as convenções, etc. Creio que para esta audição, as questões que devem ser colocadas são as que se prendem com estes dois factos onde eles se cruzam. E por isso, onde estes factos se cruzam, creio efetivamente que a Ordem dos Médicos precisa de explicar à Assembleia da República o porquê de ter um médico com queixas ativas desde 2013, sem que essas queixas tivessem tido tramitação, sem que tivessem sido investigadas. É que durante estes seis anos, tanto quanto sabemos, outras queixas se acumularam e todas elas não tiveram intervenção do ponto de vista do Conselho Disciplinar Sul da Ordem dos Médicos. Essa era a primeira questão. O porquê de haver queixas ativas que se prolongam no tempo e que permitem que profissionais com queixas recorrentes não sejam, de alguma forma, não tenham nenhum procedimento disciplinar, não haja nenhuma investigação a essas queixas que são feitas. A segunda questão que se coloca é a existência de profissionais com múltiplas queixas. Nós sabemos que o simples facto de haver queixa não conclui sobre a culpa ou não do profissional, sobre má prática médica ou não do profissional. Agora, o que se espera é que o facto de haver queixa leva a que haja, por parte de Ordem dos Médicos e do Conselho Disciplinar, uma atuação sobre essa queixa e uma averiguação dos factos. E o facto de existir vários profissionais com múltiplas queixas causa-nos alguma estranheza o porquê de não existir, de alguma forma, mecanismos que fizessem soar algum alarme quando algum profissional tem múltiplas queixas. Não sei se existia ou não, estou a perguntar. Aquilo que vamos lendo nas notícias, pelos vistos, não existia. Portanto, havia até profissionais que tinham queixas várias que se iam acumulando sem intervenção do Conselho Disciplinar. A terceira questão tem a ver exatamente com o número de queixas acumuladas há vários anos, também sem intervenção. Os números redondos, e se não forem estes, peço que corrija, de processos no Conselho Disciplinar Sul andavam nos 1700, perto disso, mas as queixas que teriam transitado do Conselho Disciplinar anterior, seriam 945. E, portanto, estas queixas eram queixas feitas e ativas há vários anos, tanto que transitaram de Conselho Disciplinar para outro Conselho Disciplinar. E a questão também é como é que se explica que existam centenas, quase um milhar de queixas, quase mil queixas, que efetivamente estão há anos sem ser analisadas e sem ter uma intervenção. Portanto, resumindo, eu creio que aquilo que é preciso nós debatermos aqui na audição hoje era como é que é possível um médico ter queixas ativas há seis anos sem nenhuma intervenção, como é que é possível haver profissionais com múltiplas queixas sem que isso merecesse intervenção prioritária sobre a atuação desses profissionais e a prática médica, e termino com esta última pergunta, e como é que é possível haver quase mil queixas acumuladas desde há vários anos a esta parte sem nenhuma intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Bastonário e agradecer a sua presença aqui para estes esclarecimentos, que para nós é muito importante. De facto, o caso sucedido e depois aqueles que vieram a público na sequência do caso mediático veio de facto levantar questões e preocupações que o PCP classifica como preocupantes, mas acima de tudo que são direcionadas para aquilo que é o acompanhamento, o acompanhamento da saúde materna, o acompanhamento na gravidez, que de facto no nosso país tem aqui, foi agora aqui bastante evidenciado, no entanto, temos alertado para a necessidade de que a grávida tenha efetivamente um acompanhamento necessário e adequado àquilo que é um período de gravidez que precisa de uma vigilância e de um acompanhamento que responda à necessidade, porque estamos a falar de uma situação de saúde e não numa situação de doença. O PCP tem alertado para a necessidade da resposta nos cuidados de saúde em geral sejam adequadas às necessidades da população. E a verdade é que nós, se olharmos para aquilo que acontece na jornalidade do país, os cuidados oferecidos não respondem àquelas que são as necessidades da população e em concreto na questão da gravidez. Isto torna ainda mais evidente que o acompanhamento, muitas das vezes, até na questão da ecografia, assume aqui uma particular importância sendo a medida em que há necessidade face à carência de condições para que a mesma seja feita no Serviço Nacional de Saúde, tem que recorrer à externalização e então recorrer a que os exames sejam feitos no setor privado. Portanto, aquilo que nos preocupa desde logo é que a lógica e o que veio provar, até pelas declarações que as famílias vieram fazer, nomeadamente naquilo que tem a ver com uma característica de que uma consulta feita em 5 minutos por aquilo que foi relatado é manifestamente insuficiente, naturalmente que tem que haver aqui algum critério em termos da sua concretização destas consultas, mas a lógica do privado efetivamente é bem diferente daquela que é a lógica do serviço público e naturalmente mais virada para aquilo que é a mercantilização. Agora, o erro clínico, o erro clínico pode acontecer, quer seja ele no privado, quer seja ele no serviço público. Aquilo que nós queremos naturalmente e temos que todos ter por missão é efetivamente prevenir a ocorrência desse erro clínico. Naturalmente que, e colocar aqui ao Sr. Bastonário, esta questão tem a ver com a necessidade do Serviço Nacional de Saúde, até porque o Serviço Nacional de Saúde tem profissionais habilitados, capacitados para o fazer, no entanto, sem ter capacidade em termos de número e também em termos técnicos, que é esta uma questão que é importante também falar, que é em termos de meios materiais e técnicos, se o Serviço Nacional de Saúde está efetivamente dotado para dar resposta, nomeadamente vamos a falar das características destes ecógrafos, que possam permitir um adequado acompanhamento nestas consultas. Nesse sentido, naturalmente compreendemos aquela que foi a posição assumida pela ordem da possível criação de uma lista de médicos habilitados e capacitados, mas há uma questão que tem que resultar aqui logo, Sr. Bastonário. Mas porquê só agora? Não havia já sinais evidentes, já aqui foram adiantados os números de casos de longos anos, porque não havia já sinais de alerta, não havia já sinais evidentes de que algo não estava a correr como era esperado e que havia necessidade de serem sido implementadas medidas que correspondessem àquilo que são os problemas que vinham, a questão é, seria mesmo necessário que tivesse ocorrido um caso mediático para que se possa depois intervir em termos daquilo que é a resposta? Portanto, e nesse sentido, Sr. Bastonário, nós entendemos que cada caso, que cada processo terá a sua natural desenvolvimento, uns mais rápidos, outros mais demorados, mas importa aqui esclarecer, Sr. Bastonário, qual é o procedimento face a cada uma das queixas que vão surgindo na ordem dos médicos. Portanto, agradecemos aqui também a sua apreciação relativamente a esta questão, e nomeadamente em termos do reforço, da necessidade de reforço do Serviço Nacional de Saúde, porque para nós é o Serviço Nacional de Saúde que garante a melhor resposta em termos de qualidade e segurança para a população. E nesse sentido, questionar que a lógica do privado não é, de maneira alguma, idêntica à lógica que é do setor público e que nós percebemos e entendemos que está bastante fragilizado, mas que ainda assim é uma resposta que naquela que dá é de confiança e merecedora de confiança por parte da população portuguesa. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora à palavra a Sr. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário, começando por lamentar a minha ausência momentânea, mas eu estou em multitasking e teve que ser. E, portanto, falhei aqui um bocadinho, mas espero não me repetir por causa disso. Vou tentar ser mais sucinta. E queria começar por, obviamente, dizer que o Grupo Parlamentar do CDS lamenta o sucedido com este bebê e com os pais deste bebê e entendemos que é inadmissível nos dias de hoje que a qualidade e a segurança da prática clínica não esteja assegurada, independentemente da entidade prestadora a ser privada, pública ou social. A fiscalização tem que ser feita, as pessoas têm que poder confiar que vão ser atendidas no escrupuloso cumprimento de todas as normas de qualidade e segurança. E a pior coisa que se deve fazer é gerar um clima de desconfiança e de insegurança num sistema de saúde de qualquer país. Por outro lado, não sendo a fiscalização da prática clínica competência deste Parlamento, a verdade, e portanto isso tem que ser tratado nos órgãos próprios, a verdade é que este Parlamento fiscaliza a ação do Governo e das entidades por ele tuteladas e, portanto, faz sentido que nos enteremos deste processo nessa linha. De resto, a ARS também é público, já fez as suas diligências, já enviou para o Ministério Público aquilo que deveria enviar no âmbito das suas competências quanto à relação com a clínica em questão, mas de facto depois fica aquilo que tem a ver com a prática clínica deste médico propriamente, que cai no âmbito da Ordem dos Médicos e das suas competências. Não me querendo repetir, nas perguntas já feitas, eu perguntava, ou tentando não me repetir, relativamente a este médico em concreto, se nos pode dizer quantas investigações é que já tinha sido alvo por parte da Ordem dos Médicos, por que motivos e quais os resultados e consequências dessas investigações, se a Ordem dos Médicos alguma vez teve denúncias e averigou a conformidade das práticas desta clínica em concreto e quais foram as conclusões, como também já aqui foi falado, anunciou que vai criar uma lista de obstetras aptos a realizar ecografias altamente diferenciadas e perguntava-lhe quando então podemos esperar essa lista, a pergunta do porquê que não foi feita antes, já aqui foi repetida várias vezes. Gostava de lhe perguntar se já tem dados para nos dizer que no caso particular, neste caso particular, se a não detecção das malformações resultou apenas de negligência médica ou se resultou também da utilização de equipamentos já obsoletos e porventura essas malformações não podiam ter sido detectadas de outra maneira. No caso de ter a ver de facto a prática médica não terem sido comunicadas nem registadas em termos disciplinares, qual é a sanção que se pode ter, não desconhecemos qual é o impacto final desta sanção e finalmente para nós também muito importante e até porque estamos muito de acordo com isso, sabemos da intenção da Ordem dos Médicos de criar a figura do provedor do doente, neste caso poderia ter sido um meio de intermediação, quais são os poderes que imagina que este provedor pode ter e para quando se prevê a criação deste provedor. Muito obrigada. Muito obrigada a senhora deputada Ana Rita Bessa e pela sua concisão. Senhor Bastenari, agora são muitos os pedidos de esclarecimento, disponho de 30 minutos, obviamente também lhe peço um esforço nesse pedido de concisão porque o objetivo é que fiquemos todos esclarecidos. Faz favor, tem a palavra. Eu quero agradecer o facto de me terem chamado para estar aqui hoje, cumprimentar na pessoa da senhora Presidente todos os deputados e felicitar e desejar felicidades de facto aos deputados que estão cá pela primeira vez, enfim, há aqueles que também já cá estavam. Eu vou... Senhor Bastenari, desculpe, tenho que falar com o microfone. Ah, quer que eu fale assim juntinho? Não, não, assim tanto também não, é a dimensão mais dirigida. Ok, ok, certo, certo. Eu vou começar... Há várias perguntas que são repetidas, as perguntas não são fáceis de juntar todas, é tudo muito rápido e portanto... Eu vou começar por dizer que eu sou o Bastenari da Ordem dos Médicos. E o Bastenari da Ordem dos Médicos, nós estamos agora em período eleitoral. E era importante que os portugueses e os nossos deputados percebessem como é que funcionam as eleições na Ordem dos Médicos. Portanto, eu concorro sozinho a Bastenari, com outros candidatos a Bastenari. Os conselhos disciplinares concorrem sozinhos, são órgãos autónomos, são órgãos exatamente como aos tribunais. Ninguém pergunta, se calhar, ao Primeiro-Ministro porque é que os tribunais demoram tanto tempo ou andam para a frente. Mas a mim perguntam-me tudo, sobre a parte disciplinar. É, perguntamos, perguntamos. Já lá vamos, já lá vamos. E portanto, é assim, eu não sei se perguntam-me, mas ele não é responsável direto à separação de poderes, só para começarmos, à separação de poderes num Estado democrático. E portanto, quem avalia, quem julga, é diferente de quem tem o Poder Executivo. O caso contrário seria estarmos num Estado não democrático. Nós temos que dar liberdade a quem julga, para poder ter tempo, para fazer justiça. Até porque a justiça não é de facto uma coisa fácil e hoje em dia é cada vez mais difícil devido às enormes pressões que existem nem sempre adequadas. as pressões públicas, portanto, a comunicação social dá notícias à velocidade de luz. Hoje temos uma notícia à meta, temos uma notícia diferente e as coisas vão variando. Este caso é um exemplo, é um case study para isso. É um case study que alguns jornalistas estrangeiros colocaram nele. Daquilo que se começou a dizer no primeiro dia e aquilo que ao quinto dia já se dizia ou que já se dizia ao décimo dia. Isto tem a ver com a primeira pergunta que me fizeram. Eu agradeço à senhora deputada do PAN ter feito essa pergunta. que é, mas afinal, quais são as funções da Ordem dos Médicos? Quais são as funções da Entidade de Loura da Saúde? Quais são as funções das ARS? Quais são as funções da Direção-Geral de Saúde? Quais são as funções do Ministério da Saúde? E já agora, porque não? Quais são as funções da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde? Quais são as funções do Ministério Público? Para não fugir à verdade, e porque trouxe aqui comigo a síntese destas atribuições e competências, porque me pareceu que seria uma coisa importante, e não estando a ler isto tudo porque não vale a pena, porque senão estamos aqui de facto, vocês não querem saber isto tudo agora, quer dizer, querem o principal, a Ordem tem, dada pela Assembleia da República, duas funções de autoregulação, que exerce uma sozinha, embora o poder disciplinar não é exclusivo da Ordem dos Médicos, já estou aqui a responder à Sra. Deputada, quer dizer, as entidades de saúde também têm poder disciplinar sobre os seus funcionários, no âmbito administrativo, podem e devem exercer-lo, a Ordem julga a questão das más práticas, mas os hospitais também podem fazê-lo, nomeadamente a nível das clínicas e hospitais. Mas a Ordem dos Médicos tem esta função atribuída, que é uma função muito específica, e provavelmente é aquela mais específica de todas, mas tem a autoregulação da formação, da qual não vamos falar hoje, que não é exclusiva da Ordem, que é feita entre a Ordem e o próprio Ministério da Saúde. A Ordem gostaria, e até fazia parte do meu programa de candidatura, quando me candidatei a Bostonária há três anos atrás, de poder fazer fiscalizações e auditorias, mas não pode. A Assembleia da República decidiu que as ordens profissionais não deviam ter essa função. E portanto nós não temos essa função. Nós temos de facto a função de zelar pela qualidade dos médicos que temos em Portugal, pela qualificação dos médicos, por certificar ações de formação, aquelas que são pedidas à Ordem, todos os dias são pedidas à Ordem para certificar ações de formação, umas têm a certificação da Ordem, outras não têm a certificação da Ordem, por emitir normas de atuação técnica, e a Ordem tem o feito com a Direção-Geral de Saúde, chamadas normas de orientação clínica, por zelar pela defesa dos doentes e pela qualidade da medicina, nomeadamente intervindo quando é chamada a intervir. E a Ordem tem intervido por diversas vezes, seja a pedido do Ministério Público, seja a pedido da Inspeção-Geral de Atividades da Saúde, seja a pedido da Entidade de Governo da Saúde ou outra instituição que tem capacidade para fazer auditorias e para fazer fiscalização e que pede ajuda à Ordem em situações específicas. A Entidade de Governo da Saúde, e eu vou começar por aqui, depois vamos ver o caso todo e todos os passos. A Entidade de Governo da Saúde tem imensas funções, que lhe foram, penso eu, espero não estar aqui a dizer nenhum erro, mas que lhe foram dadas pela própria Assembleia da República. E tem funções de âmbito muito alargado, e vocês conhecem-nas melhor do que eu. Mas eu não posso deixar de relevar aquilo que é o artigo 14 do Estatuto da Entidade de Governo da Saúde, que diz garantia da prestação de cuidados de saúde de qualidade. Na linha C, mas todas as alíneas que têm a ver com qualidade, diz garantir o direito dos utentes à prestação de cuidados de saúde de qualidade, sem prejuízo das competências da Direção-Geral de Saúde, que também tem aqui competências específicas. Propor e homologar códigos de conduta e manuais de boas práticas dos destinatários atividade de objeto de regulação pela Entidade de Governo da Saúde. Isto é, a Entidade de Governo da Saúde tem poderes de fiscalização, tem poderes de auditoria, tem poderes de encerrar clínicas, ou pelo menos propor o encerramento das clínicas, o Dr. Alvaro está-me a dizer que não, ele foi Presidente da Entidade de Governo da Saúde, e, sobretudo, tem poder de verificar se as regras que existem estão a ser cumpridas. Eu vou-vos dar um exemplo concreto do caso do bebê de Setúbal. Aparentemente, e isto é possível verificar, enfim, quem tem capacidade para inspecionar já verificou isso de certeza, as ecografias que o médico obstetra faziam eram marcadas com um curto espaço de tempo. E quando estamos a falar de um curto espaço de tempo, falou-se de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, não sei, mas neste momento alguém já deve saber isto, ou tem a minha obrigação de já saber isto, e até se calhar já o devia ter dito, à ordem ainda ninguém comunicou nada disto, é importante que se diga isto também, contraria todas as regras de qualidade naquilo que é a realização de ecografias obstétricas. E até há vários documentos que nos podem ajudar nisto. E agora já estou a começar a responder à questão, há regras nas ecografias obstétricas, há, é das que têm mais regras. Existem as normas da Direção-Geral de Saúde e da Ordem dos Médicos, onde estas coisas estão lá todas, é só pegar nas normas e ver. Existe uma aptidão no colégio de obstetrizes e ginecologia relativamente a esta matéria. Existe, mais recentemente, uma coisa que se chama o termo de padrão de consulta e exames, em que diz claramente que uma ecografia obstétrica diferenciada, a tal morfológica, deve demorar entre 30 e 40 minutos, por motivos que têm a ver com a posição, obviamente, do feto, da grávida ter que se levantar, ter que dar uma volta, voltar, observar numa posição, observar noutra, portanto, é uma ecografia mais complexa que uma ecografia habitual. E, portanto, se estas regras não estão a ser cumpridas, nós não sabemos a ordem, e nunca vai saber. Quem é que tem que garantir o cumprimento destas regras? É quem tem capacidade inspectiva. Quem é que tem capacidade inspectiva quando existem convenções? São as ARS, se as convenções forem locais, é a CSS, se as convenções forem nacionais. A propósito disto, na altura em que esta questão foi colocada, eu depois vou responder a mais perguntas, se quiserem, não é? Na altura em que esta questão, se a senhora Presidente deixar, em que esta questão foi colocada, o que é que a ordem fez? Analisou a situação, pedi ao Conselho Disciplinar que me desse as informações que podem dar, eu não tenho acesso aos processos, nunca tenho, seria de todo em todo estar a violar aquilo que são as regras que existem da separação de poderes, e foram-me dito o número de processos que se tinham pendentes deste ano, que teria 5 processos pendentes desde 2013, sendo que já havia outros processos que tinham sido julgados, que tinham sido arquivados. Eu imediatamente convoquei uma reunião com jornalistas, uma conferência de imprensa, no sentido de fazer duas exigências. A primeira, a intervenção no Conselho Superior. Provavelmente vocês gostariam que hoje aqui tivesse o Conselho Superior. Porque o Conselho Superior é um órgão oficial dentro da ordem, também eleito separadamente, e que tem funções de tutela sobre os Conselhos Disciplinares, eu não tenho. Isto é, eu posso pedir as coisas ao Presidente do Conselho Disciplinar, pode-me dar. Não é obrigado a dar, pode-me dar, normalmente dá, quando eu peço, dá-me os dados e é bom que assim aconteça. E pedi a intervenção do Conselho Superior sobre esta matéria, para tentar ver os próprios processos e ver o que se passava, e se o Conselho Disciplinar da região sul, por aventura, não andasse rapidamente com os processos para a frente, o próprio Conselho Superior assumir os processos e avançar com os processos. E, simultaneamente, pedi ao Conselho Disciplinar da região sul que convocasse uma reunião de urgência e que analisasse os processos que tinha pendente, mais o processo, que na altura ainda não existia, do bebê sem rosto de Setúbal, e averiguasse a possibilidade de aplicar a pena de suspensão provisória, dada a gravidade aparente ou a gravidade potencial da situação. E isso aconteceu rapidamente. O Conselho Disciplinar convocou a reunião logo na terça-feira seguinte e suspendeu o médico preventivamente por um período, se não estou em erro, de seis meses. Entretanto, fiz uma reunião com o Colégio de Radiologia e o Colégio de Obstetrícia, são os dois colégios interessados na área da imagem, no caso concreto da ecografia obstétrica, para quê? Para as coisas ficarem mais claras para toda a gente. Isto é, agregar todas as regras, aptidões que existem separadas, seja aquelas que estão na Direção-Geral de Saúde, seja aquelas que estão na Ordem dos Médicos, e constituir, e agora aqui vem a questão da lista, vocês falaram em lista, mas o objetivo é constituir uma competência, ou seja, um colégio de competência, em ecografia obstétrica diferenciada. Qual é a vantagem de constituir a competência? Primeiro, agregar a informação que existe dispersa sobre a questão que regula a realização de ecografias obstétricas diferenciadas e, portanto, tornar mais fácil as pessoas saberem as coisas. Depois, a partir do momento em que existe um colégio de competência, significa que quem tem esta competência está inscrito num colégio. E tal como acontece neste momento, se os seus deputados forem ao site da Ordem, ao colégio, por exemplo, de cardiologia, vão conseguir ver quem são os médicos que são especialistas sem cardiologia, ou se forem à competência em gestão de unidades de saúde, vão saber quem são os médicos que têm a competência em gestão de unidades de saúde. E, portanto, quando esta competência está criada, eu espero que seja possível fazê-la até ao fim do ano, e estou a fazer um esforço enorme nesse sentido, e já explico porquê, a partir daí, os médicos que têm o currículo, que têm a capacidade para ter a competência, submetem a sua candidatura à competência e começam a ser inscritos e ficam disponíveis no site da Ordem dos Médicos, que torna as coisas também mais transparentes. Porque é que, eu digo, espero que esteja até o fim do ano, que foi sempre o que eu disse desde o início. Porque a criação de uma competência, de uma subespecialidade ou de uma especialidade, só pode ser aprovada pela chamada Assembleia de Representantes. O que é que é a Assembleia de Representantes? É a pequenina Assembleia da República da Ordem dos Médicos, é onde estão representados os médicos de todos do país. Portanto, tem lá representantes desde os Açores até Bragança. Então, os médicos de todos. E as coisas maiores dentro da Ordem, como a criação de um novo colégio, têm que ser aprovada por eles. Eu, para já, consegui que os colégios de Radiologia e Obstetrícia se entendessem. E, portanto, e agora? Esta proposta vai dia 16 de dezembro à Assembleia de Representantes. E eu espero que a Assembleia de Representantes a possa aprovar, porque eu penso que a existência desta competência e depois a possibilidade das pessoas saberem que são os médicos que têm ecografia, a competência em ecografia obstétrica avançada, é uma mais-valia. Ainda nesta perspectiva, e vou respondendo a um conjunto de perguntas e depois vou especificamente aqui a algumas, na altura eu pedi desculpa aos portugueses porque a Ordem falhou. Ou seja, a nível disciplinar, a Ordem falhou. Não é aceitável, e eu também não posso aceitar, que existam cinco queixas por decidir sobre o mesmo médico há anos, eventualmente sem terem ainda a instrução de vida que já deviam ter, ou seja, já podiam estar em fases diferentes. Nós sabemos que às vezes a análise de um caso disciplinar pode demorar algum tempo, não é tarefa às vezes fácil, porque tem que se ouvir as pessoas, tem que se pedir pareceres, tem que se, as pessoas depois apresentam testemunhas, apresentam os seus defensores, os seus advogados, etc. E portanto, às vezes demora tempo. Mas, ter cinco processos potencialmente graves, mais um que estava a ser público, depois em tanto deram entrada, mais dois. Portanto, neste momento eu penso que os processos são cinco, seis, sete, oito. Os processos que estarão, e alguns já estão a ser decididos, e ficarão todos decididos, segundo informações do Conselho Disciplinar, a muito breve prazo. Eu vou parar um bocadinho, não é? Não, não, não. Ok. Não, como está toda a gente a falar depois, se calhar, é que depois podem não estar a ouvir. E portanto, eu pedi desculpa aos portugueses e tomei a iniciativa de interferir, ainda que de forma não muito direta, mas indiretamente, publicamente e privadamente. E pedi também ao Conselho General do Sul, isto foi provado depois em Conselho Nacional da Ordem, que existisse um reforço daquilo que é a capacidade de resposta do Conselho Disciplinar do Sul neste momento, seja no apoio que podem ter de juristas, porque os Conselhos Disciplinares todos têm juristas também. Os juristas ajudam os médicos a fazer o processo todo, porque os médicos não estão preparados depois para fazer o dossiê como deve ser, porque são processos que têm tarde dentro daquilo que são as normas legais, tal como acontece nos tribunais. E simultaneamente foi pedido que fosse feita uma priorização pela antiguidade, mas também pela gravidade. Porque podem existir processos muito antigos, que são processos menos importantes, e eu peço desculpa dizer isto, mas isto é verdade, o doente que se está a queixar, que ficou muitas horas à espera de uma consulta, tem coisas mais pequenas, são importantes para o doente, mas nós percebemos que há aqui uma diferença muito grande. Existem casos em que potencialmente existe má prática, em que podem existir erros grosseiros, e esses casos têm que ter prioridade. Independentemente dos casos serem do domínio público ou não serem do domínio público. ainda nesta sequência, e porque aparentemente não houve nenhuma reação daquilo que foi, mas porque também estávamos em eleições, o Ministério da Saúde basicamente não disse nada, estávamos em período eleitoral, as pessoas estavam a fazer as eleições, depois estavam a preparar os ministérios, etc. E portanto, isto apanhou também esta fase que foi difícil. Mas como nada estava a ser feito, eu pedi uma reunião com a Entidade de Loura da Saúde e uma reunião com a ARS. E quando pedi a reunião com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valde Tejo, tive o cuidado no ofício que escrevi ao Sr. Presidente, ao Dr. Luís Pisco, que me desse informações sobre a convenção que tinham estabelecido com a referida clínica, e que me desse informações sobre qual tinha sido a metodologia utilizada para garantir a convenção. Se é apenas pelo preço mais barato, ou se existiu algum fator de qualidade quando se fazem convenções com o setor privado ou social. A resposta foi surpreendente, porque afinal não havia convenção, portanto, vocês já sabem isto. Quando eu soube que não havia convenção, pedi a intervenção ao Ministério Público, porque o caso aí passa a ser mais complicado e pode ter outros contornos diferentes, como os seus deputados compreenderão, não diretamente para a ARS, obviamente, mas para uma potencial clínica maior, que esteja a subcontratar eventualmente com outras clínicas mais pequenas e depois ninguém sabe bem o que é que está a acontecer aos exames e onde são feitos. E eu estou a dizer isto porquê? Porque as ARS, quando têm convenções com o setor privado ou social, segundo a legislação, têm que fiscalizar e auditar. Têm que garantir que aquilo que as clínicas privadas estão a fazer, estão a fazer bem, adequadamente, estão a cumprir as regras que a ARS pode conseguir ver e pode até pedir, lá está, ajuda a qualquer ordem profissional para fazer uma visita com eles, ir avaliar, por exemplo, os equipamentos, como se falou há bocado, ir avaliar outras questões técnicas que possam ter a ver com a qualidade, mas têm que garantir também que aquilo que é feito para além de ter qualidade, está a ser feito. É portanto, porque a ARS está a pagar, está a pagar os exames que são feitos fora do SNS. E eu já agora aqui deixava também uma nota, que é, o Sr. Deputado do Partido Comunista perguntou-me se o SNS tem dificuldade. Claro que o SNS tem dificuldade. Veja o número de convenções que existem. Provavelmente, se existisse capacidade no Hospital de Setúbal, no Hospital Público de Setúbal, para fazer as ecografias obstétricas diferenciadas, elas seguramente seriam feitas lá dentro, se não era um desperdício. Portanto, o Estado contrata serviços com o setor privado e social quando não tem capacidade de resposta. Por exemplo, no ano de 2018, aquilo que foi pago do Orçamento do Estado ao setor privado e social por serviços que por incapacidade de resposta o SNS não conseguia dar, foram 2,4 mil milhões de euros. Foi só uma quantia desta dimensão que tem um impacto percentual elevado dentro daquilo que é o Orçamento do Estado. Eu agora gostava de ir aqui a algumas questões mais específicas e tentar dar-vos alguns dados também que foram pedidos. Portanto, a Ordem não tem funções de auditoria e fiscalização nesta matéria. A Ordem gostava muito de poder ter. Oxalá os seus deputados, assim o entendam, nós podemos fazer esta proposta. Ah, eu esqueci uma coisa nesta confusão, que é, nós fizemos também a proposta da criação do provedor da saúde barra doente ao abrigo daquilo que são as diretivas europeias. Portanto, a Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais previa no seu artigo, não sei quantos, que as ordens pudessem ter a figura do provedor. E a figura do provedor parece-me particularmente importante. Já foi discutido várias vezes dentro da própria Ordem dos Médicos. Na altura, o professor Zanel Silva Bastonari discutiu isto. Umas pessoas eram a favor, outras não eram a favor. Eu, neste momento, fiz esta proposta. Esta proposta foi aprovada em Conselho Nacional e também vai à Assembleia de Representantes. Mas aqui já não é a Assembleia de Representantes que decide. Quem decide mesmo é a Assembleia da República. Porque a criação da figura do provedor implica que a Assembleia de Representantes da Ordem o crie, aceita, eles podem não aceitar, podem votar contra. E se aceitar, nós o que temos que fazer é uma proposta à Assembleia da República, devidamente fundamentada, para ver se essa Assembleia da República está na disposição de alterar o Estatuto da Ordem. Nesta perspectiva, fiz também uma proposta adicional, que foi a inclusão do magistrado no Conselho Superior, para dar mais solidez àquele que é o órgão de recurso, não só disciplinar, mas sobretudo da área disciplinar da Ordem dos Médicos. E eu penso que isto irá dar mais alguma concedência, enfim, é uma questão que também vai ser discutida na Assembleia de Representantes e que também depois merecerá, obviamente, a intervenção na Assembleia da República. Mas nesta matéria, e se me permitem, a Ordem gostava muito de poder fazer auditorias, já não digo fiscalizações, mas pronto, as fiscalizações tendem a confundir-se, mas fazer auditorias no serviço público ou privado e ter esse poder, porque a Ordem efetivamente não tem este poder, não tem esta função, não tem este direito. A Ordem intervém quando é solicitada a intervir. E os seus deputados sabem disto. Eu neste momento tenho queixas de praticamente todos os hospitais portugueses. Eu já nem sei para que lado é que medo virá. Não está fácil. E eu compreendo que a situação não está fácil para ninguém, não está fácil para os deputados, não está fácil para o Governo, portanto a situação não está fácil. Mas a verdade, a verdade é que nós intervimos quando nos comunicam que as coisas não estão bem. Eu não posso intervir e dizer assim, eu vou fazer uma auditoria ao serviço total para ver se estão a fazer os exames, as cirurgias, o que for, com qualidade. A única intervenção da auditoria que nós temos é aquela que está consagrada na auto-regulação da formação, que é verificar as idoneidades e capacidades dos serviços para formar especialistas. O que está de acordo com uma das funções primoriais da Ordem, que é garantir a qualidade dos médicos. A Ordem, de facto, tem responsabilidade. Se os nossos médicos não forem bons, a responsabilidade é da Ordem. É da Ordem do Ministério da Saúde, mas aqui a Ordem assume esta responsabilidade direta. E, portanto, se calhar eu vou aproveitar, mediante o que ouvi aqui dos seus deputados, e tentar que a Ordem possa amplificar aquilo que é a sua capacidade de intervenção, sem ser através do pedido das próprias unidades de saúde. Gostava também de deixar mais duas ou três coisas daquilo que me foi perguntado. Bastonário, tarefa fácil, pois a tarefa não é fácil. Não é fácil, mas eu, como Bastonário, estarei sempre presente aqui nesta casa ou noutros locais para responder àquilo que aconteça dentro da Ordem dos Médicos, seja ou não, da minha responsabilidade direta. Foi-me perguntado se estes casos podem ser completamente evitados. Foi a Sra. Deputada que perguntou. Estes casos podem ser minimizados. A medicina tem falhas. É bom que nós tínhamos a noção disto. Estes casos são terríveis, todos lamentamos o caso, a família fica distorçada. Claro que não foi o médico que deu as alterações à criança, mas tinha a obrigação de tê-las detectado e de ter informado a mãe e até sugerir à mãe que fizesse uma interrupção voluntária de gravidez, mas a mãe depois podia não aceitar isso, isso era outra história. Mas a verdade é que eu espero que este tipo de casos não voltem a acontecer, mas eles podem acontecer. Eu não posso garantir, nem pode garantir a Sra. Ministra da Saúde, nem pode garantir o Governo, nem a Assembleia da República, que estes casos não possam acontecer. Podem acontecer por erro, podem acontecer por negligência. O que é importante é que sejam minimizados. E eu tenho dito isto várias vezes a propósito daquilo que é os serviços de urgência. Nós temos que ter atenção relativamente à questão dos serviços de urgência, porque estamos a trabalhar com grandes dificuldades. E quando nós trabalhamos com mais dificuldades, a probabilidade de acontecerem eventos adversos graves ou erros é claramente superior do que quando estamos a trabalhar com mais tranquilidade, com a equipa necessária, etc. Portanto, isto não é possível de todo evitar, é possível minimizar e é possível eventualmente até, enfim, pelo menos estes casos mais graves podem ser quase evitados, embora não totalmente evitados. Deixem-me já agora, a propósito disso, dizer naquilo que são as complicações próprias da gravidez e que incluem casos mais ou menos graves como estes, nomeadamente na área da morfologia, que Portugal tem dados estatisticamente melhores que a média da União Europeia. Portanto, apesar de terem acontecido estes casos, estes casos terem percorrido o mundo, foi notícia em praticamente toda a imprensa internacional. A verdade é que nós temos melhores aqui nesta matéria do que a média dos países da União Europeia. Agora, isto a mim não me satisfaz nada. O que me satisfaz é que estes casos não aconteçam e, quando acontecem, que sejam rapidamente deslegados e rapidamente tratados. relativamente ao ponto da situação nos Conselhos Disciplinares, eu pedi ajuda aqui à Romana e eu penso que ela me enviou, ou talvez não. O Conselho Disciplinar do Norte abriu em 2019 até setembro 242 processos, encerrou 233 dos vários anos, tinha 280 ativos e arquivou 222, no total em 2017 tinha 209 ativos, quer dizer que está equilibrado. O Conselho Disciplinar do Norte abriu em 2019 até setembro 154 processos, encerrou 210 dos vários anos, tinha 279 ativos e arquivou 207, no total em 2017 tinha 406 ativos. O Conselho Disciplinar da Região Centro, aqui é outra vez da Região Centro, deve ser repetido, não, deve ser sul, aqui é o Conselho Disciplinar da Região Sul, abriu em 2019 até setembro 593 processos, encerrou 360 dos vários anos, tinha 1699 ativos e arquivou 356, no total em 2017 tinha 1.224 ativos e foram os dados que os Conselhos Disciplinares nos deram. Pronto, há aqui mais coisas, mas se calhar agora passaria para uma segunda ronda, não é? Muito bem. Então com este número muito elevado de processos, vamos então passar para a segunda ronda. Na segunda ronda, como sabem, os grupos parlamentares dispõem de três minutos e depois o senhor Bastonário terá novamente a possibilidade de uma resposta em bloco. Grupo Parlamentar de Partido Socialista, senhora deputada Euridice Pereira, faz favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria cumprimentar o senhor Bastonário. Sendo muito pouco o tempo, gostaria de qualquer das maneiras de tentar a rentabilizá-lo. O processo chamado processo de Setúbal, não do Hospital de São Bernardo, mas de uma clínica privada, este processo trouxe de facto à luz do dia a fragilidade de uma atuação naquilo que respeita aos processos que tratam da eventual desconformidade entre a prática clínica e com a legisartes e, portanto, deu a conhecer-nos a todos, deu a conhecer ao país a quantidade substancial de queixas, particularmente no Conselho Disciplinar do Sul, que não têm respostas. Bom, isto leva-me a dizer o seguinte, aquilo que nós estamos de facto aqui a abordar são as competências já na posse da ordem e que a ordem não cumpriu. Noutra sede, se houver substâncias de alargamento de competências, obviamente estaremos disponíveis para falar do assunto, mas o que estamos aqui a tratar é do não cumprimento de um conjunto de competências que já existem. Mas também esta nossa audição tem um objetivo fundamental e esse objetivo é no sentido de ver se conseguimos encontrar, não esquecendo o passado, porque ele tem que ser obviamente esclarecido e o passado não é exclusivamente este caso, é a acumulação desse conjunto de processos que relativamente ao qual ainda não há, não está, por exemplo, esclarecida a antiguidade deles, porque se falou agora aqui relativamente aos outros dois conselhos para além do Conselho do Sul, porque se fala, na imprensa fala-se muito deste conselho, mas é bom, na verdade, não se fala dos outros dois e era importante que se falasse e perceber a antiguidade dos processos, mas dizia eu o que importa também é nestes encontros nós procurarmos encontrar aqui medidas que garantam celeridade aos processos, imparcialidade e obviamente justiça. E tudo isto é função de todos nós fazer esse encontro. Até porque quando a ordem diz, e o Sr. Bastonado assume em nome da ordem, a ordem falhou, está obviamente a dizer, como é evidente, que alguma coisa não está mal e que o Sr., aliás, que alguma coisa não está bem, melhor dizendo, e que o Sr. Bastonado detectou e fez um conjunto de diligências. Portanto, de alguma maneira, também terá competências, porque se fez essas diligências ou obteve resposta, como é óbvio, é porque todo o sistema está interligado. Mas vamos a coisas concretas. Fez aqui uma referência muito positiva ao facto dos processos serem, terem neste momento começado a ter prioridades, porque obviamente no volume de processos não têm todos a mesma gravidade, é da vida, é mesmo assim, e portanto foram estabelecidas prioridades. Importa aqui saber o seguinte, há a prática, ou vai haver a prática, de nessa triagem de processos que aqui nos enunciou, serem tomadas medidas cautelares provisórias, no sentido não se aguardar pelo final dos processos, para se tomar então a medida definitiva. Queria muito rapidamente fazer uma segunda pergunta, que é se efetivamente há repórter, é a prática haver repórter dos indícios, dos alegados factos ao Ministério Público por parte da Ordem dos Médicos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Alberto Machado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em função daquilo que nós pudemos ouvir aqui nesta manhã, ficamos aqui com a ideia clara que há falta de articulação e há uma responsabilidade da tutela, e é a tutela que compete naturalmente atuar, gerir e coordenar, que tem falhado, e que tem falhado, e nós temos visto isso com um conjunto de números que sistematicamente têm vindo a público, nomeadamente no âmbito da saúde materna. São casos e questões graves como esta, que estamos aqui a analisar, são o aumento da mortalidade infantil, o aumento da mortalidade perinatal e neonatal, o aumento da taxa de mortalidade materna, portanto, tudo um conjunto de questões que são um retrocesso civilizacional no nosso país. Ficamos também aqui a perceber que, das palavras do Sr. Bastonário, que compete à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valde do Tejo, fiscalizar esta convenção. E, curiosamente, sinalizamos que, das suas palavras, percebemos que esta ARS só descobriu que esta clínica não tinha convenção quando o Sebastonário os inquiriu, o que demonstra uma negligência muito grande da tutela para com uma fiscalização que lhe compete fazer. E, portanto, da parte do PSD, gostaríamos também, e para terminar, de dar nota que fica, se calhar, a sensação que deveríamos ouvir também o Conselho Disciplinar da Ordem, uma vez que, dentro do funcionamento da Ordem dos Médicos, é este Conselho que compete analisar, neste âmbito, os processos. E, também, dar-lhes parabéns pela celeridade e empenho que têm e que devem constituir esta lista de médicos, que espero que venha a concretizar-se com competência para efetuar estas psicografias obstétricas, no sentido de que toda a população possa ter acesso, efetivamente, aos médicos que estão devidamente certificados e qualificados pela Ordem dos Médicos para exercer estas funções. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Bastonário, mais uma vez, agradecer as informações que já nos trouxe sobre aquilo que é o papel da entidade arrogadora, da Administração Regional ou do Ministério da Saúde, nomeadamente sobre convenções e auditorias. Nós questionaremos, certamente, estas entidades quando as ouvirmos no âmbito deste mesmo caso, que já foram solicitadas também, e sobre o poder de auditoria à Ordem dos Médicos, que foi referido pelo Sr. Bastonário, na verdade não é isso que está em causa, porque não era preciso novas competências para intervir sobre estas queixas. Não era preciso fazer auditorias para colocar no terreno a competência disciplinar que a Ordem já tem. Portanto, nós estamos a falar destas queixas em concreto, não estamos a falar de fazer auditorias em instituições. Portanto, sobre estas queixas a Ordem já tinha competência, e não é preciso alargar nenhum tipo de competência para intervir sobre as mesmas. E aquilo que, efetivamente, nós colocamos como questão na primeira ronda, ou como questões, que foram várias, na primeira ronda, que ainda não obtivemos resposta, portanto aproveitamos a oportunidade para as recolocar, é como é que se explica que haja cinco processos ativos, entretanto, são mais três, mas até ao início deste caso existiam cinco processos ativos, desde 2013, há seis anos, sobre o mesmo profissional, e não tenha havido intervenção. O Sr. Bastonário reuniu com o Conselho Disciplinar. Certamente que o Conselho Disciplinar terá dado uma justificação para isto, porque é que haviam queixas acumuladas, múltiplas, sobre o mesmo profissional, e houve o quê? Houve uma primária análise das mesmas, não houve análise nenhuma, as outras queixas eram sobre casos semelhantes, tão graves quanto este, eram sobre outros casos que não mereceram preocupação por parte do Conselho Disciplinar e, portanto, acharam que não haveria emergência em atuar sobre as mesmas. Era importante que isto fosse também explicado, e certamente que o Conselho Disciplinar explicou isto ao Sr. Bastonário nas várias reuniões que tiveram a oportunidade de ter. Da mesma forma que era importante perceber o que é que o Conselho Disciplinar Sul, neste caso, disse sobre as várias centenas de queixas ativas que existiam sem nenhum tipo de intervenção, muitas delas há alguns anos. É o próprio Conselho Disciplinar que diz publicamente que herdou de um anterior Conselho Disciplinar 945 queixas. E, portanto, estas aqui estavam ativas há muito tempo, porque transitaram do anterior Conselho Disciplinar. E o que é que foi dito ao Sr. Bastonário, nessas reuniões, nesses encontros que manteve com o Conselho Disciplinar, para justificar a não intervenção sobre estas queixas que já estavam penentes há muito tempo. E eu termino com isto, Sr. Presidente. Foi anunciado uma assessoria para fazer uma regularização e uma recuperação das queixas. A pergunta é, é uma assessoria para fazer uma recuperação até se fazer essa recuperação e depois deixa de existir essa assessoria? Ou existem medidas de longo prazo para garantir que não há mais, por assim dizer, estoque de queixas a acumularem-se nos anos futuros? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que está aqui muito bem identificado é uma situação de vulnerabilidade. Uma situação de vulnerabilidade que está neste momento ao nível da prevenção, quando deveríamos ter tido uma situação de vulnerabilidade ao nível da precaução. Ou seja, só depois de ter ocorrido os incidentes é que são tomadas medidas, medidas que de toda maneira são medidas reativas e não medidas de atuação e planeamento, que deveriam ter sido anteriormente pensadas, definidas, até porque o Sr. Bastionário não respondeu a uma das questões que ficou aqui muito bem claro, que coloquei, tem a ver com a necessidade de a ordem ter tido mecanismos de alerta que lhe permitisse a identificação de problemas, quer seja com o profissional que for, quer seja de uma forma geral, com uma matéria, neste caso estamos a falar em concreto da saúde materna. Portanto, entendemos nós que a ordem tem que assumir também aqui as responsabilidades de identificar, de ter mecanismos que permitam identificar problemas e que possa também, por assim dizer, cumprir aquilo que é a sua responsabilidade. E temos depois, de face à identificação do problema, à identificação das causas, naturalmente que as medidas que se solucionam e até porque a serem implementadas depois têm que ser naturalmente avaliadas, reavaliadas e até sugeridas novas medidas, se for esse o caso. Mas a verdade é que, Sr. Bastionário, nós entendemos que, neste caso, deixa bem claro que o próprio Serviço Nacional de Saúde é o negócio do privado. E, nesse sentido, deixarmos aqui também bem claro que a asfixia que as unidades de saúde estão, no Serviço Nacional de Saúde, estão sujeitas, obriga-as a recorrer ao privado, não garantindo aquilo que é o controle de todo o percurso em que o doente não tem um acompanhamento holístico de toda a sua situação de saúde. Nesse sentido, aquilo que gostaríamos também de ter ouvido da parte do Sr. Bastionário, da mesma forma como reconhece que há dificuldades de resposta a nível dos serviços públicos, gostaríamos também de ouvir que o SNS é merecedor da confiança por parte dos portugueses e o SNS deverá ter um reforço de condições e de meios para responder, para ter respostas adequadas. Nesse sentido, queríamos questionar como é que a Ordem vai contribuir para que possa ser reforçado o SNS em termos, que medidas é que a Ordem tem ao seu dispor, para que o SNS efetivamente possa ter profissionais de saúde, neste caso médicos adequados às necessidades de saúde da população, porque é uma das questões que nós colocamos que é esta, é que as necessidades de saúde são umas e os cuidados e a resposta de saúde é outra completamente diferente, muitas das vezes completamente desadequada e desenquadrada, com situações em termos até de redes de referenciação, em que não há resposta atempada e tudo mais. Portanto, nós não entramos no discurso que já afirmamos constantemente de diabolização do SNS, antes pelo contrário, reforçamos a necessidade, aliás, afirmamos a necessidade do mesmo ser reforçado, mas queremos também aqui questionar como é que a Ordem vê uma solução para este problema, porque está perfeitamente identificado que a carência de profissionais de saúde é fundamental para que se possa ter uma resposta adequada. Muito obrigado. Muito obrigada. Sra. Deputada Biana Cunha, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Dizer desde já que não obstante a separação de poderes ser obviamente uma pedra fundamental para um regime democrático, sendo o seu bastionário da Ordem dos Médicos o rosto destes profissionais, a sua presença cá é de facto fundamental para poder esclarecer em nome desta instituição como um todo o que efetivamente está a ser feito para acompanhar as práticas dos médicos inscritos e a forma como lida com as queixas que são apresentadas à Ordem. E agradecendo desde já também os esclarecimentos que nos prestou, para nós ficou por perceber porque demoram tanto tempo os processos disciplinares, se não deveria haver um plano de agilização que definisse prazos eficientes para dar resposta às queixas recebidas. Considera que apenas publicar no site será suficiente para garantir que apenas os especialistas na matéria praticam aquela especialidade. Não tem acontecido noutras especialidades que os médicos estarem a exercer determinadas funções sem o seu nome estar referido nessas listagens. Como será feita esta monitorização pela parte da Ordem dos Médicos? Recentemente o professor José Fernandes e Fernandes, que é professor catedrático, como sabe, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, referiu numa entrevista sobre este assunto que considerava necessário, urgente e até indispensável a implementação de um sistema de recertificação profissional na medicina, como já existe noutros países. O que caberia aqui é uma articulação especial com a Ordem dos Médicos, porque de facto a prática clínica é uma responsabilidade, poderíamos dizer, tripartida da Ordem dos Médicos, quem o Estado no fundo atribuiu aqui a missão da autorregulação da profissão e das entidades também empregadoras, sejam elas públicas ou privadas, onde os médicos exercem a sua profissão. Portanto, se por um lado se considera que há um escrutínio da qualidade profissional assegurado pelos concursos de carreira, através da Ordem e dos seus colégios de especialidade, parece que há posteriori, há aqui uma falha identificada até num relatório externo que foi recentemente divulgado, uma auditoria que veio a público no fim do mês de novembro e que referia que a avaliação das capacidades de formação dos médicos tem sido subjetiva e pouco documentada. Portanto, aqui a questão é que acompanhamento e monitorização prevê de facto a Ordem dos Médicos ao longo da carreira dos profissionais. e tendo em conta os problemas identificados, como pretende então a Ordem dos Médicos intervir para resolver? Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Bastonário para responder a estes pedidos de esclarecimento, se assim entender. Muito bem, eu vou começar pela pergunta feita pelo Bloco de Esquerda. Provavelmente não fui claro há bocado, mas é assim, o Conselho Disciplinar da região sul, como comunicou, eu só fiz uma reunião e fiz com os três Conselhos Disciplinares, para não criar estigmas, foi uma reunião do Conselho Disciplinar do Sul, do Centro e do Norte, em que, primeiro, comecei por perguntar se eles tinham reportado algumas dificuldades ou não aos respectivos Conselhos Regionais, porque quem financia os Conselhos Disciplinares diretamente são os Conselhos Regionais, são as secções regionais, se tinham a capacidade de resposta adequada a nível de apoio jurídico e a nível de secretariado e também se tinham os processos devidamente informatizados, para que possa ser facilmente perceptível que um determinado médico já tem mais do que um processo, embora isso, mesmo sem ser informatizado, devia ser possível. Mas ajuda, às vezes, uma organização a identificar casos mais complexos e até a própria classificação dos casos, isto é, não classificar, dizer-se um caso é de erro ou é de negligência, enfim, não isso propriamente, mas a gravidade, ou seja, atribuir uma prioridade, como acontece, por exemplo, no serviço de urgência, em que a gente atribui as prioridades aos doentes, portanto, aqui atribui prioridades, também fazemos isto nas esperas para a cirurgia, no programa do SIGIC. Pronto, o que me disse o Conselho Disciplinar da região sul é que os casos, tem muitos casos, tem mais casos do que aqueles que devia ter, que o número de casos aumentou muito nos últimos anos, ou seja, as queixas que chegam à ordem dos médicos, eu penso que nos últimos anos triplicaram ou mais, isto tem muito a ver, de facto, com as condições em que nós trabalhamos neste momento, isso não há a melhor dúvida, porque as queixas aumentam em todo o lado e não são só sobre os médicos, sobre os enfermeiros, etc. Basta ir ao site, por exemplo, da DGS, para perceber que as agressões é uma curva em crescente, as queixas é uma curva em crescente, aquilo que há bocado falávamos dos tempos das consultas, o Sr. Deputado do PCP disse que na privada fazem de 5 em 5 minutos, e no Estado também, se quiser, eu tenho o maior prazer em vos acompanhar aos hospitais do SNS e ver como é que estão marcadas as consultas, é possível ver, é digital, isso até faz. E, portanto, é assim, neste momento a pressão que os médicos têm é uma pressão absolutamente brutal, e é bom que os seus deputados tenham a noção disto. Concretizando, o Conselho Disciplinar do Sul, para mim, pessoalmente, não me deu uma resposta adequada. Portanto, incapacidade de resposta àquilo que foram os vários processos que estavam a ser acumulados, tinham muitos processos, e por isso nós decidimos em Conselho Nacional, eu já o disse há pouco, ter um plano de intervenção específico para o Sul, porque o Norte e o Centro, neste momento, não precisam, o Norte e o Centro têm menos processos do que os processos que entram num ano, portanto, têm uma curva descendente, o Sul tem uma curva ascendente. E, portanto, nós temos que reverter esta curva. Nós vamos ter sempre processos, e os seus deputados percebem isto, quer dizer, todos os dias entram processos, ou quase todos os dias, é uma forma de dizer, mas provavelmente todos os dias entram processos na ordem, seja no Norte, no Centro ou no Sul. Há mais processos no Sul, é verdade. O número de médicos na região Sul, neste momento, eu penso que supera os 26 mil. Na região Norte são cerca de 21 mil, e na região Centro são cerca de 9 mil. Portanto, não há dúvida que há mais processos na região Sul, portanto, é natural que o volume de processos seja maior, mas os Conselhos Disciplinares, em termos estatutários, também estão preparados para isto, porque o número de elementos que pertencem ao Conselho Disciplinar tem a ver com a captação de médicos que a região tem. E, portanto, o Sul, neste momento, se não estou em erro, espero não dizer nenhum disparate, acho que são 17. No Norte são 11 ou 13. E no Centro são menos, são cerca de 9 ou 7. Portanto, e tem a ver com o número de médicos que as regiões têm. E, portanto, nós percebemos nessa reunião que, provavelmente, eles não estavam a ter o apoio mais indicado, e por isso é que fizemos um plano especial. Por isso é que, já vou responder à questão da assessoria, se vamos ter uma assessoria específica para ajudar a resolver estes processos, em termos de organização, em termos de prioridade, juntamente com os membros do Conselho Disciplinar, são eles que vão dizer que este caso é mais prioritar, e têm que ter um esquema de prioridades perfeitamente definido, que é para rapidamente nós recuperarmos estes processos que existem, de facto, na região Sul, que são excessivos. Quando nós dizemos que existem 1.700 na região Sul, 200 e poucos na região Norte e 200 e poucos na região Centro, não há aqui equilíbrio nenhum. E, portanto, nós temos que ajudar a região Sul a recuperar estes processos, dar-lhes todas as condições para que os conselheiros que lá estão possam, com toda a ajuda da assessoria, de apoio jurídico, de secretariado, rapidamente resolver, sobretudo, e isto foi o que eu lhes pedi, que começassem pelos casos mais graves. Mais importante, neste momento, que os casos mais antigos, são os casos potencialmente mais graves. E depois, claro, resolvendo também os casos mais antigos. Até fiz uma sugestão na altura, que espero que estejam a seguir, que é, eventualmente, até ter duas formas, pessoas com mais experiência para analisarem os casos mais graves, e pessoas com menos experiência para analisarem os casos mais simples. Os casos, enfim, que provavelmente muitos deles, se calhar até são arquivados, ou resultam numa advertência, são casos muito mais simples. E, portanto, eu não consigo dizer mais que isto, Sr. Deputado, porque não foi dada mais nenhuma explicação do que esta que eu lhes estou a dar neste momento, relativamente à acumulação de processos que existiu na região Sul. Depois, o Sr. Deputado falou de uma coisa também importante, que é prevenir que estas coisas aconteçam. E disse que a Ordem tem todas as capacidades e funções para isso. Não tem. Prevenir é antecipar as coisas. Prevenir é ir às clínicas, aos hospitais e fazer visitas. Prevenir é os hospitais divulgarem publicamente os resultados daquilo que estão a fazer. Que é para nós vermos se estão a fazer com qualidade ou não. Resultados em termos de eficácia, resultados em termos de complicações. E nós, neste momento, Srs. Deputados, se pensarem bem, nós não temos estes resultados no país. Seja no setor público, seja no setor privado. Isto era importante ter. E a Ordem tem-se batido muito por esta situação. Porque prevenir é antecipar as coisas. E a Ordem, neste momento, nas funções que tem, não consegue antecipar. Eu repito o que disse há bocado, a Ordem assumiu a sua responsabilidade na parte disciplinária. Falhou. Eu assumi isso perante todos os portugueses e hoje estou a assumir aqui perante os deputados que representam os portugueses. A Ordem falhou na parte disciplinária. E eu espero que não volte a falhar mais. Que as coisas fiquem equilibradas. E não me vou desculpar com os anos a fio que os tribunais demoram a tomar decisões. Porque os tribunais demoram muito tempo a tomar decisões. Ou seja, estamos a falar de pessoas que fazem julgamentos daquilo que são as situações. E, portanto, é preciso ter a noção que há casos mais complicados, menos complicados. Há casos que podem demorar dois anos ou três anos a resolver. E há muitos casos que se podem resolver em meses. E estas circunstâncias têm que estar bem definidas e bem explicadas. E, portanto, esta insistência com os conselhos disciplinares, eu vou continuar a tê-la. Sendo que, respondendo à Sra. Deputada, agora já vou passar para a Sra. Deputada do PAN, a Ordem, efetivamente, o bastonário não tem intervenção a nível disciplinário. Está proibido de ter. É como a Ordem está proibida de ter funções sindicais. Uma coisa é eu falar com os meus colegas do Conselho Disciplinário. Eu não posso, por exemplo, imaginem o seguinte, chamar a mim os processos disciplinares para tentar resolver os processos disciplinares. Eu posso, e foi isso que eu fiz, pedir a intervenção, e eu repito, de um organismo, de um órgão que se chama Conselho Superior, que tem tutela direta sobre os conselhos disciplinares. E foi isso que eu fiz logo na primeira hora. Cujo presidente, neste momento, é o professor José Manuel Silva. E, portanto, isto eu fiz, e mais do que isto eu não posso ir. Posso reunir, posso falar com o Presidente do Conselho Disciplinar, posso pedir informações do andamento dos processos, que, aliás, já fizemos isso, tenho de pedir por escrito, que é para saber o que é que já recuperaram, como é que estão os processos mais polémicos, estes que têm sido públicos, porque a gente também tem que dar uma resposta positiva a isto, em termos daquilo que é a própria sociedade civil, porque as pessoas têm que confiar no sistema, nós temos um bom sistema de saúde, de uma forma global, é preciso que se diga isso, temos falhas, temos falhas, toda a gente tem falhas, mas, apesar de tudo, temos coisas muito positivas. Mesmo agora, com a questão da mortalidade, aumentou a mortalidade materna e a mortalidade infantil, mas ainda estamos abaixo da média dos países da União Europeia. Não é positivo, é negativo. Nós devemos continuar sempre a subir, mas há aqui qualquer coisa que tem que ser estudada e que vai ser estudada pela Direção-Geral de Saúde, e a Ordem vai colaborar, lá está. O Sr. Diretor-Geral de Saúde pediu ajuda à Ordem para ajudar a estudar este caso das mortes maternas. A pergunta do Sr. Deputado do PCP, relativamente à questão de só depois de acontecer, é que reagem? Eu acho que já, de alguma forma, explica isto. em termos de prevenção, é preciso poder atuar. Isto é, é preciso fazer visitas regulares às clínicas, é preciso que a Entidade de Glória da Saúde, concretamente, que é a principal entidade que tem esta função, faça isso. Alguém me perguntou há bocado se a Entidade de Glória da Saúde tem ou não tem capacidade. Eu julgo que não, mas não posso responder pela Sra. Presidente da Entidade de Glória da Saúde. Se há uma pergunta que farão a ela, ela dirá. Mas é importante que isso se faça, porque nós, para termos a oportunidade de intervir, claro que temos, através dos processos disciplinares. Mas não de outra forma. E se eu quero evitar, por exemplo, que os hospitais públicos ou privados, e eu vou repetir isto, se eu quero evitar que os hospitais públicos e privados não estejam a fugir ao cumprimento das boas práticas, nomeadamente, aquilo que começa pela marcação de consultas, e não estejam a cumprir aquilo que são as normas técnicas que existem nesta matéria, temos que atuar. Porque, ao não cumprir as regras que existem, a probabilidade de acontecerem eventos adversos graves é maior. Nós temos matéria produzida sobre isto, em termos de documentação, que eu tenho a certeza que neste momento não está a ser cumprido todos os hospitais. E, portanto, quem tem a capacidade para verificar se está ou não está a ser cumprido, devia fazê-lo e devia dizer aos hospitais para o fazerem. Quero, aos seus deputados, saber que eu escrevi duas cartas recentemente, dirigidas a todos os diretores clínicos dos hospitais públicos, privados e do setor social. Uma das cartas, que provavelmente já deve ser pública ou não, mas era uma carta aberta, mas eu não a mandei para a comunicação social, para não aumentar o stress, foi dirigida por causa das equipas de tipo de serviço de urgência. Porque eu realmente estou preocupado com os serviços de urgência. Porque nós estamos a falar aqui das crianças que nascem com malformações. E isto é uma coisa impactante. Devo-vos dizer que isto teve, obviamente, impacto a nível internacional, sendo que a nível internacional o LPAI fez um grande artigo em que falava de falência do sistema de saúde em Portugal. Era o título no artigo do LPAI. Pronto, mas é assim. Eu sei, eu sei. Mas as urgências é onde as decisões que se tomam podem salvar vidas ou não salvar vidas. E nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer em cada serviço de urgência. Sabemos que há dificuldades. E, portanto, eu escrevi uma carta aos leitores clínicos para garantirem, e arranjarem forma de o garantir, com o Ministério da Saúde, com as ARS, enfim, com quem for, as equipas de tipo a funcionar corretamente. A segunda carta que escrevi, e que escrevi já há algum tempo, é pedir aos leitores clínicos que implementem aquilo que são as normas técnicas que existem. E porquê é que eu estou a dizer isto, Srs. Deputados? Porque como é que nós evitamos, antes de mais, que aconteçam acidentes ou incidentes? É as próprias unidades de saúde, os próprios leitores clínicos, as administrações hospitalares, terem medidas internas para garantir que aquilo que são as normas estão a ser cumpridas no seu hospital. Porque mesmo que a entidade de ouro da saúde e as ARS façam fiscalizações, nunca vão fazer fiscalizações a tudo ao mesmo tempo. É importante que este controle das próprias unidades de saúde exista. Mas são os primeiros médicos. Desculpe? E são vários níveis de responsabilidade. Certo, mas se são cumpridos ou não são cumpridas as regras, ok? Eu já disse que a Ordem gostava de poder fazer auditorias, e está disponível para isso, se os deputados quiserem. Reparem, eu já ouvi dizer aqui coisas conflituantes. Pessoas que acham que nós já temos as funções que devemos ter, não devemos ter mais nenhumas, mas esta coisa que a Sra. Deputada disse vem sempre à lista. Quer dizer, então, mas vocês têm que ter mais... Quer dizer, nós podemos fazer auditorias, deram-nos essa hipótese de fazer auditorias. Mesmo assim não evitamos erros todos. É possível. Quer dizer, repare. Mas o facto de se fazer auditorias e o facto da Ordem ter esse poder, ou ter essa possibilidade, obviamente que diminui bastante. Porque o facto de nós podermos aparecer hoje num hospital, ou num centro de saúde, ou seja o que for, e amanhã aparecem outros, mas ir, e se a entidade reguladora de saúde tiver a fazer isso por outro lado, de uma forma diferente, e as ARS com as convenções, nós conseguimos tornar o sistema de saúde de uma forma geral mais seguro, e continuo a dizer, nunca vamos evitar todo em todo a existência de erros. Gostava ainda de dizer à senhora deputada do PAN, colocou aqui a questão, que eu acho que é uma questão primordial, e agradeço-lhe por isso. Foi a questão... Ainda tenho dois minutos. Já está na tolerância, mas esteja à vontade. Obrigado. Foi a questão de certificação. À vontade, mas para terminar, por favor. A questão da... Diga? Certo, ok. Eu falo o tempo de queixarem as últimas palavras. Esta questão é uma questão muito importante. E nós temos em Portugal uma coisa que se chama carreira médica. Aliás, deu origem ao Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, a carreira médica não tem sido aplicada na prática. Porque, em todos os países europeus, os médicos, e já vou falar só dos médicos, não vale a pena falar dos outros profissionais, porque não fazem isto. Que prestam provas públicas, com júris independentes, é Portugal. Não há em nenhum país europeu, pessoas que tenham que prestar, ao longo da sua carreira, cinco provas públicas. Aliás, não há outra profissão em Portugal que faça isto. Agora, é verdade, e a Sra. Deputada tem toda a razão. É que a carreira médica está congelada. É que eu sou assistente de graduado há 14 ou 15 anos, já nem sei, ainda não tive hipótese de ser assistente de graduado de sénia. Para prestar provas públicas. Sra. Deputada, agradeço um pouco de concisão, por favor. Por que é que está assim? Porque temos limitações, obviamente, orçamentais. E as limitações orçamentais na área da saúde têm impacto de uma forma geral. Só para terminar mesmo, é evidente que, relativamente à questão da recertificação, nós já demos um passo muito importante na presença da Sra. Ministra, o ano passado, em que assinamos um protocolo com o Secretário-Geral da União Europeia dos Médicos Especialistas, que permite que, neste momento, todas as iniciativas de formação em Portugal e em países de língua portuguesa sejam certificadas com créditos de chamada da UEMS, da União Europeia dos Médicos Especialistas, a quem participe neles. As iniciativas que não tiverem esta acreditação não têm validade. E isto é o passo importante para aquilo que é a demonstração regular de competências médicas pelos médicos, para além da própria carreira médica. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Penso que fizemos uma audição muito para além do objeto do requerimento. Passámos pelas urgências, pela carreira médica, pelas alterações ao Estatuto da Ordem. Tenho uma correção a fazer. Muito bem e faço a certeza. Tenho uma correção a fazer, porque eu há pouco, quando se falou deste médico relativamente aos processos de todos que tem, e a Romana teve o cuidado de estar a contactar, ele já tem mais de 8 processos. Ele tem 14 processos. Porque, entretanto, foram processos de pessoas que agora fizeram ecografias com ele e que estão a queixar. Portanto, uma notícia ainda mais preocupante. Eu só queria dar esta correção, como foi dada agora pela Romana. Tem 18? Foi, como disse agora a Romana. Não sei. 14. Não, não, mas processos. Podem ser processos. O número de processos foi corrigido. 14 processos. Senhor, senhor, só para que fique... Obrigada, Sr. Bastionário. Sr. Deputado Moisés Ferreira, ainda há alguma coisa relativa a esta audição? Sim, Sra. Presidente, não é uma intervenção, é só mesmo uma precisão. O Sr. Bastionário disse agora, na última intervenção, que quando reuniu com os Conselhos Disciplinares, colocou questões, nomeadamente, sobre se tinham o processo informatizado e se tinham a classificação por gravidade. E eu creio que depois não chegou a dizer se tinham ou não, era só essa precisão. Só mais um bocadinho, porque parece que a Sra. Deputada Hortense Martins também quer fazer alguma... Sim, só gostaria de dizer o seguinte, que claramente nós ficamos aqui com uma questão ainda por responder, na nossa opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que importa aprofundar. E como eu disse há pouco, a responsabilidade tem de ser vista a vários níveis, e nós, o que nos preocupa, é prevenir para o futuro. E nós gostaríamos de dizer que vamos requerer a esta Comissão a vinda do Conselho Superior e dos três Conselhos Disciplinares. Muito bem. Isso depois faremos, então, transforma-se em requerimento oral. Bom, Srs. Deputados, vou dar, então, a palavra ao Sr. Bastionário para prestar os últimos esclarecimentos sobre esta matéria. Faça favor. Sobre a questão que o Sr. Deputado está a colocar, eu de facto não disse, quer dizer, disse relativamente ao Sul. O Sul, de facto, aparentemente, aparentemente não, de facto, tem dificuldades no apoio jurídico, e tinha dificuldades, e referiram dificuldades também grandes, no apoio do Secretariado. Para além disso, não tinham ainda os processos devidamente informatizados, e isso já está a ser feito. O Norte referiu que precisa de renovar o seu processo informático, tem um processo informático já a funcionar, mas pediu uma renovação do processo informático para ter mais funções que permitam ter uma visão mais precisa do que está a acontecer. E o Centro também falou dos processos informáticos, nem o Norte nem o Centro se queixaram relativamente àquilo que é o apoio jurídico ou o apoio do Secretariado. Muito bem. Agora sim, Sr. Bastonário, muito obrigada pelos crescimentos que quis prestar. Vamos libertar o Sr. Bastonário, mas eu pedi aos Srs. Deputados que não se ausentem, que é para podermos terminar a nossa reunião. Obrigado. 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 Obrigado.